Olá a todos, bem-vindo de volta ao canal Carlos dos Minha Douros, este vídeo é curto e vamos fazer só uma viagem de 3 minutos para ver alguns dos meus dinitóis na minha passagem. Ok, vamos aguardar até o próximo vídeo, que de importante já vai um cheirinho da minha coleção de Dinky Toys. Chau a todos, bem-hajam. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal